Os movimentos são executados milimetricamente, com eficiência e velocidade. Mas tudo só funciona por causa deles, estudantes com mentes brilhantes. São crianças e adolescentes entre 12 e 16 anos de idade que representam Goiás para o mundo, em Singapura. Marrocos e no Texas. Eles são alunos das escolas do Serviço Social da Indústria, o SESI, que se tornou referência no uso da robótica na educação. O projeto começou em 2006 e hoje está em quase 400 escolas da rede em todo o país, sendo 14 delas em Goiás. Já são mais de 9 mil estudantes do Estado beneficiados pela metodologia. Então, nossos alunos hoje são diferenciados. O menino entra na nossa escola com 6 anos de idade e ele começa a aprender trilingue. Ele começa a aprender a falar português, inglês e linguagem de programação de computador. Por quê? Porque não adianta você falar inglês ou falar português não saber programar computador daqui a 5, 6, 10 anos. A linguagem que vai funcionar é de programação. Tudo vai usar a programação, vai usar a robótica. Então, ele começa a programar computadores pequenininhos, depois ele começa a construir pequenos robôs e vai avançando durante a educação dele, até quando ele forma no nível médio. E nós temos aí esse aluno preparado para qualquer tipo de profissão. Na unidade Jardim Planalto, a equipe Justice FTC Team desenvolveu o Wayne. Parece familiar esse nome? Nossos carros podem nos destruir. O Wayne Goiano pode até não ser um produto da gigante DC, mas a produção também caprichou. O projeto recebeu várias premiações, nacionais e até no Texas. Primeiro, ele participou da etapa nacional. Nós ficamos em primeiro lugar no Brasil, a nível Brasil, aqui na etapa nacional que aconteceu em Brasília, que deu vaga para a gente disputar em Houston. Lá, nós ficamos em segundo lugar na categoria Motivate. A gente participou de uma outra competição também no Rio, um off-season, uma espécie de internacional, no qual a gente ficou em segundo lugar também, em segundo lugar geral, nessa competição aqui no Brasil mais uma vez. Esse robô foi feito para realizar uma competição da FTC, a First Tech Challenge, da temporada Power Play. Então, onde o robô tinha que basicamente pegar cones e empilhar esses cones em junções médias, altas ou até junções baixas. Como parte importante no desenvolvimento da ideia, os alunos tiveram a missão de tornar a robótica acessível para todo mundo. São multiplicadores da inovação. A tecnologia, ela é o futuro da nossa geração, né? Então, cada vez mais é importante os jovens e as crianças de hoje em dia entrarem em contato com isso. A gente leva a robótica para os shoppings, para as comunidades, para as pessoas que não têm acesso, onde a gente leva kits de robótica para as crianças montarem, onde a gente explica a categoria, o que é a First, o que é a robótica, o que a robótica pode mudar na vida das pessoas para que elas tenham mais interesse de conhecer isso cada vez mais e mais. Na mesma unidade de ensino, em uma outra modalidade, que é patrocinada pela Fórmula 1, a equipe Mach 1 fabricou um carro em miniatura, réplica dos carros oficiais de corrida, que, impulsionados por um cilindro de CO2, podem chegar a 80 km por hora em uma pista de 24 metros de comprimento. A cada temporada a gente tenta evoluir o carro, né? Então, da primeira temporada para agora, a gente teve uma evolução muito grande. E algo que a gente trouxe para a equipe, que é nosso, é o encaixe. Então, o nosso carro tem o encaixe de imã. Então, lá no final da pista, se esse carro chegar a quebrar, a gente tem um prazo de 30 segundos para consertar. A gente tem que trabalhar também com a aerodinâmica, quais são as peças que vão ser usadas, como usinar o carro. E algo que vem do nosso diretor é, a gente não terceiriza essas etapas. Todo o processo é feito na escola. Pintura do carro é feita pelos meninos. A usinagem, a utilização de impressora 3D, a ideia, a criatividade, o design, tudo é feito por eles. O carrinho é o produto final, mas o projeto também envolve o empreendedorismo. A equipe precisou montar uma empresa de verdade e isso despertou interesses futuros. É muito legal fazer isso. Eu gosto bastante do projeto e eu quero ser empresário, principalmente por ter aprendido com eles como é que é gerenciar uma empresa, como é que é trabalhar em equipe. Essa área do marketing, que eu trabalho aqui na equipe, eu faço videoconferência com profissionais mesmo da área. Eu acho que isso me aperfeiçoou nessa área. Os meninos viajaram até Singapura, cidade que fica no continente asiático no mês de setembro. E eles trouxeram na bagagem muita experiência e vivência. Além de projetos para competições, os alunos também desenvolvem soluções. A equipe Code Nears, da escola SESI Campinas, construiu uma máquina para resfriar placas de energia solar de forma autônoma. Ele vai estar limpando as placas solares, além de recuperar também a eficiência, que é o nosso ponto principal. Então, quando isso acontece, as pessoas vão diminuir as manutenções delas de duas vezes ao ano, para somente uma, para ver a eletricidade, se está tudo ok. E em vez das pessoas precisarem subir lá, como o projeto já vai ter esse valor agregado, isso vai fazer com que as pessoas não precisem correr o risco de cair do telhado, levar um choque, ou algo mais grave, agravado sobre isso. Ele recupera 33% ao todo, contando 10% da limpeza e 23% da recuperação da energia. O nosso projeto vai ter um impacto, tanto de ajudar na parte das empresas, porque eles perdem 33% da energia. Isso gera em torno de, isso economia uns mil reais, mais ou menos, na energia da empresa. A gente trabalhou com algumas soluções existentes e tudo mais, e chegamos à água, na qual não donifica as placas solares, resolve o nosso problema, que no caso é o superaquecimento das mesmas, e assim, todo mundo sai ganhando. Além da eficiência energética e a economia, o robô está inserido num panorama de preservação ambiental. Querendo ou não, os recursos do planeta Terra, eles estão se desgastando cada vez mais, e as energias renováveis são fundamentais para a nossa forma de viver. Elas são limpas, elas cuidam do meio ambiente, então nós precisamos cada vez mais pensar em coisas biodegradáveis. Hoje em dia o clima do planeta inteiro está bem abalado, então a gente está investindo, tanto ideias quanto recursos, etc., para melhorar a produção de energia renovável, isso auxilia bastante, não só a gente, mas com a nossa sociedade como um todo. O projeto acumula vários prêmios, inclusive um conquistado a 7 mil quilômetros de distância daqui, em Marrocos, país localizado no continente africano. Nós tivemos três premiações muito importantes. A primeira delas na etapa regional, com 66 equipes do estado de Goiás, em que eles foram os campeões, além de também ter levado o desafio do robô em primeiro lugar. Na etapa nacional, com 100 equipes, eles foram a quarta equipe colocada, ou seja, ganhando também a premiação entre os Champions Awards. E, em Marrocos, o primeiro lugar geral também na competição, competindo com 44 países, 66 equipes, além também da premiação da mesa, que é uma premiação muito importante do desafio do robô, obtendo ali a terceira posição. Trouxeram o troféu e muitas experiências na bagagem. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de poder viajar para outro país, ainda mais pela escola, assim, com meus amigos, né? E acho que a parte mais legal foram os laços que eu queria pular. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com gente do mundo inteiro, gente do Japão, da Coreia, da Itália, do México, do Chile, gente do mundo todo. As ideias nascem aqui, dentro de sala de aula, mas não ficam presas às paredes da unidade de ensino. Os projetos rompem fronteiras, ganham o mundo nas competições e entram nas empresas como solução de problemas do cotidiano. Essa daqui de energia solar quer utilizar o equipamento dos alunos para potencializar a capacidade das placas solares. Eles vieram, fizeram vários testes, robôs, enfim, para trazer, para limpar a placa. E existe uma grande deficiência no mercado hoje, que é a placa suja muito. E essa placa suja, ela traz aí uma redução de até 30% da sua geração. E nós deixamos eles à vontade. Eles foram para São Luís, pegaram várias usinas nossas e começou a desenvolver esse robô. Além de conseguir limpar as placas e diminuir a temperatura das placas, trazendo eficiência aí, pode trazer uma eficiência de 20% a 30%. Então nós vamos falar aqui de uma economia de 20% a 30% num projeto solar que você for colocar, ou na sua casa, ou na sua indústria, ou no seu comércio. O projeto está em fase de validação para depois alcançar a produção em larga escala. Para você comprar um kit solar, você precisa de um projeto, porque até a inclinação do seu telhado muda quanto que vai gerar. Então o clima, a inclinação do telhado está para o sul, está para o norte. Quando eu for fazer o projeto para o cliente, eu vou levar tudo isso em consideração, mas essa eficiência é de 20%, de 20% a 30%. O que vai ocorrer? Ele vai ter uma redução significativa do projeto na ponta. O Sede acumula um legado transformador na vida de jovens, com capacidade para despertar futuros profissionais. Com a robótica eu descobri o meu maior interesse, que é o desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de programações. Meio que a gente se depara com o desafio de ter que programar um robô para estar competindo. Então acabou virando uma paixão enfrentar esses problemas, acabar desenvolvendo o meu assassino lógico. E agora eu quero criar meu próprio negócio para estar desenvolvendo sistemas e sites, páginas web e por aí vai. Estou sendo muito influenciado para ir para a questão de engenharia de produção, que é algo que está ali também nas indústrias e tudo mais. E é algo que a robótica trouxe uma perspectiva maior sobre esse trabalho. A tecnologia está dominando o mundo, então é bom a gente estar preparado. E a robótica vai me ajudar muito nisso, não só na questão da tecnologia, quanto nas minhas relações sociais também. A robótica já tem sido ponte para essa escolha. O Vitor é ex-aluno do SESI e hoje cursa Inteligência Artificial na Universidade Federal de Goiás. É uma área muito ampla, então envolve o machine learning, desde a visão computacional para conseguir visualizar o mundo através de câmeras, predição de séries temporais. Então, assim, consegue abranger uma área muito grande do conhecimento e pode ser útil para diversas profissões. O SESI Planalto está conseguindo gerir muito bem e fazer esse papel importante na vida dessas crianças. O Henri, que passou pelos ensinos fundamental e médio no SESI, está adorando o curso de Engenharia Mecânica. O que antes era um projeto de criança, uma brincadeira, competições, hoje virou um projeto de vida. É a carreira que eu quero atuar para a minha vida. E assim, sempre buscando mais e mais. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, vai injetar 150 milhões de reais só nas escolas. O investimento foi direcionado para ampliação de laboratórios e estrutura. Tudo isso para continuar criando mentes inovadoras, com capacidade de atuar em qualquer área e até em profissões que nem existem ainda. Nós temos, inclusive, um conselho que nós chamamos Conselho dos Pensadores da Educação do Futuro, que nós usamos dentro do SESI e do SENAI, que nós pegamos os 10 mais craques que tem no país nessa área de educação, jogamos alguns temas, eles discutem esses temas e para onde isso, o que isso vai acontecer daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Então, o que eles estão enxergando que vai acontecer, nós pegamos aquilo e tentamos trazer o mais breve possível para as nossas escolas. Então, o nosso aluno está aprendendo coisas que ele iria aprender daqui a 5 anos, 6 anos, mas nós estamos trazendo aqui, exatamente com laboratórios novos, com reforma de escola, com movimentação de uma série de coisas. A robótica acompanha a passos largos a evolução da tecnologia, mas a montagem de um robô envolve muito mais do que engrenagem, motores, rodas, eixo, velocidade. A metodologia da robótica dentro da escola agrega aptidões que esses alunos vão levar para o resto da vida. Se ele quiser ser médico, ele aprendeu muita robótica, vai ser um cirurgião que mexe com robótica. Se ele quiser ser engenheiro, ele vai ser engenheiro, porque ele aprendeu cálculo, aprendeu uma série de coisas. Ele vai programar qualquer computador, em qualquer profissão, em qualquer tipo de coisa. Então, tudo isso eu vejo sendo muito útil na minha carreira daqui para frente. Você se sente feliz fazendo parte hoje dessa equipe, sendo aluno do SED? Com certeza, é basicamente minha segunda família. Eu passo mais tempo aqui na robótica do que em casa. Então, é muito bom estar aqui, experienciando isso tudo, ainda mais com amigos que eu tanto gosto. Realmente, eu estou muito gratificado por poder participar de um projeto tão grande como a robótica. E aí